E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Alden Ring. Eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo como liberar o mapa todo, né? Muita gente tem essa dúvida como deixar o mapa colorido desse jeito. É o seguinte, é até mais simples do que você pensa. Tá vendo essa área marrom que tem no jogo quando você vai andando por ela? Nessa área marrom tem esses íconezinhos, tá vendo? Que são esses altarezinhos brilhosos que ficam, mesmo quando você não tem o mapa liberado e a área tá marrom, ele fica ali marcado no seu mapa. E é exatamente esses pontos que são os pontos que liberam o seu mapa, sacou? Se você selecionar eles e for até o local deles, vai ter um altar e vai ter um mapa bem na frente do altar e pronto, o seu mapa vai estar automaticamente liberado, a parte que você pegou, né? O seu mapa. Então eu queria deixar isso aqui registrado nesse vídeo pra ajudar a galera que tá com essa dúvida. Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!